Não está tudo bem, não é uma delação qualquer, nós vivemos um momento de profunda crise que atinge o coração também desse parlamento e querer acelerar a precarização de direitos trabalhistas, porque essa proposta incide sim sobre a jornada de trabalho, sobre o horário de almoço, colocando inclusive o negociado acima do legislado, enfraquecendo, portanto, os protagonistas menos organizados do lado do trabalho. É para favorecer e facilitar o capital, aliás, o mesmo capital que suborna, que propina, que apodrece as instituições políticas desse país. O pessoal não tem pressa, não tem urgência, se não há de fazer um bom debate, uma boa discussão, inclusive na comissão, sem golpe, sem atropelos. Solidariedade.